Obrigada, Evne. E para explicar para a gente o que diz a Constituição a respeito do processo de impeachment, nós conversamos com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucoloto, que hoje está aqui no estúdio conosco. Obrigada. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Erika. Bom, numa sessão longa, que terminou só nesta madrugada, os ministros se debruçaram sobre essa questão, né, da votação para autorizar a abertura de processo da presidente para que ela seja processada pelo Senado, é isso? É, esse foi, a maioria dos pedidos vinham nesse sentido para se verificar se aquela conduta ou a decisão tomada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, estava de acordo com o regimento interno, artigo 187, parágrafo 4º, e se esse artigo que fala dessa alternância na votação era compatível também com os preceitos constitucionais. Na ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta, haviam pedidos alternativos, ou seja, pedia-se que essa alternância, ela acontecesse, primeiro, de forma, por uma ordem alfabética, seguindo o mesmo rito que foi aplicado quando, no processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor, em 1992, o ministro Marco Aurélio votou nesse sentido, mas não foi acompanhado pela maioria, o ministro Edson Fachin e outros ministros interpretaram que essa alternância deveria ser dada a cada deputado, um do norte votaria primeiro, depois um deputado do estado do Rio Grande do Sul, ou do sul do país, e assim de forma sucessiva. Mas, no geral, acabou se decidindo que a forma adotada, ou decidida pelo presidente da Câmara dos Deputados, na alternância, por bancadas do norte e depois bancadas ao sul, e sucessivamente dessa forma, não seria incompatível. O ministro Teori Zavascki, no julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, ele deu o voto divergente, que acabou prevalecendo na sessão, dizendo que, inclusive, o efeito cascata que se buscava afastar nessa decisão tomada pelo presidente da Câmara, era inevitável a essas votações nominais. Então, que isso não serviria de suporte para a declaração da inconstitucionalidade. E disse ainda que, na própria Constituição, não estaria estabelecida uma forma como essa votação deveria ocorrer. E, portanto, o judiciário não teria como falar que essa forma adotada pelo Poder Legislativo seria inconstitucional. Nesse mesmo sentido, o ministro Gilmar Mendes, não poderia haver essa intervenção do Poder Judiciário em uma decisão que compete apenas ao Poder Legislativo. Essa foi uma ação direta de inconstitucionalidade, julgada num primeiro momento, e depois outros mandados de segurança também versavam sobre esse mesmo assunto, salvo o que foi interposto pela Advocacia-Geral da União, em que pretendia, de uma certa forma, obstar a votação para o recebimento ou não, autorização ou não para o processamento da presidente da República por crime de responsabilidade no Senado, na votação que vai acontecer no domingo, agora, dia 17. Buscava-se anular tanto o parecer como as alegações da denúncia, nesse mandado de segurança, cujo eliminar também acabou sendo denegada. E uma observação apenas ao finalzinho da sessão foi feita pelo ministro Ricardo Lewandowski. Na votação de domingo, acerca da autorização em que a Câmara dos Deputados, por dois terços dos seus deputados, dos 503 deputados que compõem a Casa, deverá se debruçar apenas sobre os dois pontos que foram objeto da denúncia. E não mais do que isso, porque o que se alegava pela Advocacia-Geral da União é que outros fatos paralelos à denúncia estariam também dentro do parecer e que não deveriam fazer parte dessa análise pelos deputados no momento da votação. Seriam informações envolvendo colaborações premiadas, delações premiadas durante a Operação Lava Jato e que, portanto, não deveriam ser levadas em consideração. Mas, no geral, da ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada ontem em caráter de medida cautelar e dos quatro mandados de segurança também ainda em sede de cautelar, todas as liminares foram indeferidas por maioria. Carina, você volta para tratar desse assunto ainda nesta edição. Só um minutinho, por favor. E vamos voltar a falar dos aspectos legais dos processos de impeachment com a consultora jurídica da TV Justiça, Carina Zucoloto. Carina, o que a Constituição diz a respeito dos processos de impeachment? O processo de impeachment só vai ser instaurado quando houver uma acusação sobre um crime, não propriamente crime, como no Código Penal, mas algo definido pela própria Constituição e pela legislação respectiva que trata de uma infração político-administrativa. Então, a Constituição diz quais são os crimes de responsabilidade e elenca isso lá no artigo 85 da Constituição e diz que essas condutas adotadas pelo Presidente da República serão regulamentadas por uma lei, a Lei 1079, que é de 1950, e que no finalzinho do ano passado o Supremo disse que foi recepcionada pela Constituição e, portanto, ela continua valendo para esse processo de impeachment, caso ele se instaure efetivamente no plano do Senado Federal e que as consequências desse processo de impeachment vai ser, num primeiro momento, diz a Constituição e fala que essa é uma competência do Senado exclusivamente, caso por dois terços dos senadores venha a ocorrer uma condenação em razão dessa acusação perante o do Presidente da República por esse tipo de crime. Se o Senado editar essa resolução e condenar o Presidente da República por esses crimes de responsabilidade, vai haver, num primeiro momento, a perda do mandato, essa é uma primeira sanção, num segundo momento, o afastamento de qualquer tipo de atividade pública, de função pública, por oito anos, a Constituição fala em inabilitação para o exercício de qualquer função pública, ainda que em cargo comissionado durante oito anos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, ainda pode responder a outros processos, aí sim, propriamente criminais, vamos dizer dessa forma. Então, o processo de impeachment, ele é, na verdade, uma acusação dos chamados crimes de responsabilidade, que nada mais são do que infrações político-administrativas, assim definido pela Constituição e pela legislação específica e que culmina com a perda do mandato e suspensão de direitos de funções públicas durante oito anos. Qual o primeiro passo se, no domingo, essa votação, esse parecer, for aceito pela Câmara dos Deputados? Na discussão hoje, na Câmara dos Deputados, eles estão fazendo a votação, a discussão em sessão única, unicameral, para discutir o parecer da comissão que foi instaurada. Esse parecer vai orientar os deputados no domingo para saber se devem receber, aprovar, autorizar ou não, também por dois terços dos votos dos 513 ministros, a Presidente da República responder, aí perante o Senado Federal, a esse processo que pode ou não ser instalado. Isso porque, no finalzinho do ano passado, o Supremo decidiu que, por maioria simples, o Senado, quando receber essa autorização, vai fazer um novo juízo de admissibilidade para saber se vai haver esse processamento ou não. Recebendo essa denúncia e iniciando o processo de julgamento perante o Senado, já que se trata de um crime de natureza político-administrativa, o julgamento é feito perante o Senado, competência privativa, e vai ser dado o devido processo legal, direito de contraditório, de ampla defesa, até chegar à votação final pela condenação ou absolvição desses crimes, e aí as consequências como a perda ou a manutenção do mandato, enfim, as consequências legais. Mas, a partir do momento em que o Senado receber e começar a entender que deve ser réu nesse processo perante essa Casa Legislativa, a Constituição ainda diz que a Presidente da República deve se afastar por até 180 dias, prazo esse que deverá terminar esse julgamento, e caso não esteja afindado ao término desses 120 dias, ela retorna às suas funções normais. Tá ótimo, Karina, você volta ainda no próximo bloco, a gente vai entender umas questões a esse respeito.